Fala minha galera da Paraíba, meu povo de Mulungu, meu parceiro Del Ferreira, aqui quem tá falando é o cantor Lucas Ruivo, passando pra avisar que os meus sucessos tocam com Del Ferreira, tamo junto. Tá louca, não tem condição Jogou meu celular no chão, maluca, escovi a nave Eu que fumei, tô que fecou viagem Tô solto, eu sei, mas volta Desconta, raiva na virota Tu vai mais com que feca Desconta, raiva na minha beca Sapada, sultada Veio terminar, mas termino dando a sentada Sapada, sultada Veio terminar, mas termino dando a sentada Sapada, sultada Veio terminar, mas termino dando a sentada Sapada, sultada Veio terminar, mas termino dando a sentada Toma, toma, toma É o N.J. no beat, toma, toma, vai safada Opa, o cara não sai Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Tá louca, não tem condição Jogo meu celular no chão Maluca, arrisco minha nave Eu tipo um meitor que pegou o viagem Tu sou o teu sonho, mas volta Desconta a raiva na pirata Tu vai mais o que fica Desconta a raiva na minha p*** Safada, surtada Veio terminar, mas terminou Safada, surtada Veio terminar, mas terminou dando a sentada Safada, surtada Veio terminar, mas terminou dando a sentada Safada, surtada Veio terminar, mas terminou Toma, toma, toma Toma, 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 vai safada Toma, toma, toma Toma, 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 vai cavala Imagina eu de fato Tu colocando e não para Opa, gangnamsta, 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 gangnamsta